Eu acho que a coleção é a cara dele, Francisco, feita com a cara da C&A, pra C&A. Isso é uma linguagem difícil de ser feita, só com gente muito talentosa, que é o caso dele. Como nasceu a ideia com essa parceria com a C&A? Olha, é uma parceria que a gente veio trabalhando há um ano, e há dois anos eu fui contactado pela C&A, e a gente foi com um bom pensado na possibilidade de realmente fazer uma coisa. Então, realmente está sendo um sucesso, como você está vendo, né? A coleção é muito leve, muito brasileira, muito gostosa, fácil, umas sedas lindas, umas texturas maravilhosas, um caimento fantástico, bem mesmo pra cliente da C&A.